Jesus Cristo é meu Deus Único caminho a meu Deus Jesus Cristo é meu Deus Ele lavou meus pecadores Jesus Cristo é meu Deus Escuridão cai em seu nome Jesus Cristo é meu Deus Rei dos reis que tu acalmarei Jesus é Cristo Jesus é o Cristo O poder para vencer as tentações de Satanás Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto Ali esteve quarenta dias, sendo tentado por Satanás Estava como os animais selvagens e os anjos o serviam Depois que Jesus foi batizado por João no Rio Jordão, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto O deserto somente tem areia áspera e é muito seca O sol é muito quente durante o dia e vento frio durante toda a noite No deserto Jesus orou por quarenta dias e ele não comia nada nem de dia nem de noite Depois de quarenta dias, Jesus terminou de orar e finalmente sentiu fome Mas no meio do deserto não há comida nem água para beber Foi quando Satanás tentou Jesus Se você é realmente o filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães É claro que Jesus tem o poder para transformar pedras em pães Mas Jesus disse a Satanás A Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus Depois de ouvir a Jesus, Satanás levou ele à cidade santa Colocou-o no topo do templo e disse Se você é o filho de Deus, pule daqui A Bíblia diz que Deus ordenará aos seus anjos que te sustentem nas suas mãos Para que não tropece em alguma pedra E Jesus respondeu Também está escrito na Bíblia Não ponhas à prova o Senhor teu Deus Então Satanás levou Jesus a um monte muito alto E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória Se você se ajoelhar e me adorar Eu lhe darei todas essas coisas E Jesus disse Vá embora Satanás A Bíblia disse Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele E Satanás foi embora E os anjos do Senhor vieram e cuidaram de Jesus A existência de Satanás e as tentações do diabo que tentou Jesus hoje Estão reveladas em detalhes apenas na Bíblia De acordo com Apocalipse 12 e 7 a 9 Antiga serpente, o grande dragão, Satanás e o diabo Que iniciaram uma guerra no céu contra Deus antes da criação E caiu nessa terra Ele não faz nada além de nos roubar, matar e destruir Satanás apareceu em Gênesis 3 e usou a serpente para derrubar Adão e Eva Assim, nós humanos que nascemos da semente do homem Fomos mergulhados em sofrimento e maldições Mesmo agora, a obra do diabo ataca o povo de Deus que foi criado na imagem de Deus Trazendo tentações, sofrimento, maldições, desastres, doenças e morte Nessa terra, o diabo, alienador, Satanás, inimigo de Deus, está ativo Ocorrem desastres e não a zona segura Então Deus Criador enviou Jesus Cristo, o Messias Protagonista de Gênesis 3.15 E me deu a vida verdadeira e eterna Gênesis capítulo 3.15 Descendente da mulher Jesus Cristo Completamente Esmagou A cabeça De Satanás Entrando em 2024 O que devo fazer Enfrentando estes tentações Conflitos, dificuldades E problemas de Satanás João 8.44 O pai da mentira Diabo Entra nas fendas do meu coração E continua gritando Volte ao seu antigo ser Siga sua natureza pecaminosa E sua própria ganância e desejos Confesse sem dar um lugar ao diabo Meu mestre é Jesus Cristo É assim que o diabo foge Devo mudar o mestre para não ser um escravo Sob o poder do pecado Uma verdade muito fácil e poderosa É que Jesus é o Cristo Se você proclamar esse nome E começar como um filho de Deus Com Cristo Com sabedoria e poder de Deus Para destruir as obras do diabo As obras do diabo serão destruídas Jesus é o Cristo Eu sou filho de Deus Todos os problemas acabaram Satanás saia Cheio do Espírito Santo Evangelização mundial Até os confins da terra Serei sua testemunha Judas Iscariote Um discípulo de Jesus Ficou endurecido e tornou-se mal em espírito Depois de ser tentado pelo diabo Então foi ao sumo sacerdote E vendeu Jesus por 30 moedas de prata Levou consigo os soldados e foi até Jesus Devo sempre ganhar a força de Deus Para vencer as tentações do diabo Através da palavra do evangelho Dado por Deus Através da adoração Eu posso participar no movimento do discipulado Quando jogar fora as mentiras, impurezas E o mal excessivo dentro de mim mesmo E plantar humildemente a palavra salvadora de Deus Em minha alma Como Davi, os heróis da Bíblia Receberam a graça e as bênçãos de Deus Depois de passarem os testes do diabo Da mesma forma, o ministério de Jesus Começou depois de passar os testes do diabo Se eu passar os testes do diabo Deus enviara os anjos do Senhor Para me servir como um filho salvo de Deus Cristo de Gênesis 3.15 é o verdadeiro rei que destruiu as obras do diabo O verdadeiro sacerdote que resolveu todos os problemas E o verdadeiro profeta que é o caminho para encontrar Deus Durante esta semana, vou me concentrar a desafiar através da batalha espiritual Para esmagar a cabeça do diabo enrolada dentro do meu corpo através de Cristo Agora, eu os abençoo para se tornar em cimeira espiritual dinâmico Que desfruta da visão de Deus como resposta Para ir e fazer discípulos Deus Todo-Poderoso Através da adoração Ganho o poder para vencer as tentações de Satanás Através da palavra do Evangelho Obrigado por me permitir começar como seu filho Que se concentra apenas em Cristo Não darei um lugar ao diabo Mas proclamarei que Jesus Cristo é meu mestre todos os dias Deixe-me me tornar em cimeira espiritual que evangeliza o mundo Me desafiando na batalha espiritual Rezo em nome de Jesus Cristo Amém 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 Amém